E aí quebrada, você tá bem? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, às vezes você acorda inspirado, às vezes você acorda derrubado Já teve alguma vez na sua vida que você acordou com sono? Tem dia que você não tá assim tão bem pra todas as coisas, né? Mas tem dia que você tá no seu melhor dia E você pode ir pra qualquer lugar e nada vai te parar porque você tá no seu melhor dia É isso que a gente separou hoje pra vocês aqui Rimas de quando os MCs estão no seu melhor dia Na lista dos salves de hoje Uma vez um moleque veio querer me trollar e perguntou assim O que a vaca dá? Eu falei, é leite, fi Aí ele não conseguiu me trollar Mas o salve primeiro aqui vai pro David Quando eu vi eles fazendo essa pergunta besta Quase que eu dei um tapão Igual aquela brincadeira do Huawei Por isso que o salve depois disso vai direto pro Cauê Quando for assim, mano, é melhor nem brincar Porque se o bagulho for ruim, eu já logo saio E o último salve que eu vou mandar hoje tá escrito aqui, ó É pro Caio Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação Até o próximo vídeo, é nóis 3, 2, 1 E mais? Calma pra mim 3, 2, 1 E mais? Faça o meu verso, eu tô junto com Faça o meu verso, eu tô junto com o teu O MC pega o seu pão e o seu mano Já se fala e não entendeu Compreendeu? Se você é falso, todo o espaço Não entendeu? Mano, é a primeira vez que eu tô vendo o MC Que é menor que eu Uou Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando e o mano é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sem feio Esse daqui é o primeiro do Neo Eu me desculpa, mas já te matei Eu matei também Quando eu faço o bem Pode dizer, eu vou te falar bem Também, sabe que eu trai Mas eu arrepito, então vem Que tem, tá vendo? Amigo, cê é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat? Tenta fazer pra cê estava de novo Deixa eu ver, calma aí O Samuel nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu vou campeão Cê me assiste pela internet O Samuel no papel Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo Ai, caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 Que cê parou na carrozinha Aí, dá foda Toda vez essas pontes que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Morem sem maldade A rima do 90 Que foi usada pelo César Uma rima boa, inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu bolso Independente, esse é o imposto Cachorro late um tanto na minha frente Que perdeu o teu pescoço Vai bater no tatame Aqui é dois vira-lato E dois cachorros e uma dame Então agora Respeita o tatame Cê só grita Cê tá Tavando pra caralho Sério e vim pane Falou que eu também Tavando, que legal Olha o magrão Novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que tava Depois que a vó Verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo um motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro e sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional É irmão Eu sei que nós representa a cidade Mas antes de ganhar Fale algo de verdade Porque eu quero 30 mil Também quero ganhar meu salário Mas antes disso Gritará o do necessário O quê? Vem garimado junto Motão quanto cês é limitado Cês é escroto Não me leva mal Cê quer evoluir Então fale pela sua cima Sorre-me por sim Sorre-me por sim Você vai conseguir Então fala pra ele parar De citar o nome de quem Não tá aqui Aê Pode par Mas você tá aqui Mas também parece que não tá Pode crer no fode Citar o nome de quem Tá aqui no pode Tá ligado o fode Tá ligado o Manoel Fim Você saiu da carrocinha Só bom quando eu ponho pra mim E quem que era o clichê? Sou eu ou o parceiro Que tá do lado de você? Não entende nada Mano é sem deboche Mas nem citou terceiro E olha aqui Aê Como que não pode Aê Aê Aham Aê Não faz sentido 3, 2, 1 Aê 90 Como que não pode Na sua primeira chance Cê veio citar seu pai A cara de São Paulo É o gordinho do Peri O filhote do César E o filhote do Curi É o rimo que o amor É pra citar terceiro É o filho do Salvador Citar o terceiro Eu tô na minha quebrada Chama o show do Orocha E o Johnny Cê não tá rima do nada Jogando para evoluir Cê quer falar demais Mas agora vou te ir Cima daqui E daí Tá sujeito e fagando O cordão de Mipipi O cordão de Mipipi João Paulo tá aqui Batendo lá de São Gonçalo Avisa para o César O cachorro saiu da carrocinha Tô fazendo estrago Nas ruas de São Paulo Rima de 3 2 1 Mais uma rima dos outros É trágico Manda mais uma Pra poder fazer Reddick Pitch musicado fantástico Falou do Orocha E você é um c**** A diferença entre nós dois É que eu ganhei dele E você não Só que quem falou foi E eu meu camarada Sua decorada Você mandou para a pessoa errada Orocha fez música pra você Eu falo no tri Balão Subiu só para Depois sumir Falou do Orocha Do Salvador Só pra ganhar Quer se aparecer Você quer se apropriar O prado chega E te põe no seu lugar Se não fosse o JP Se é um projeto de tempestade E os bate e bate E os bate e bate É um gênio Não arruma a nada Realmente É um gênio forte Com uma rima fraca Só que meu mano Aqui é dois Eu desci pro play E espanquei o playboy Meu mano sabe que eu sou Chuto bald Esquece o play O cut é underground Demorou parceiro Só que você tá com um rei na barriga Você espanca um boy sim Mas foi nas antigas Agora é bom Você chega calmo Respirando Não tem mais boy pra bater Que a favela tá dominando Meu mano sabe que eu faço frio Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor meu mano Você sair A favela tá dominando Desde o dia que eu pisei aqui Eu tiro aqui e você sair Não vai ter uns moleque Pra continuar isso daí A favela não é você E a favela não é o prado A favela é o sonho A favela é o legado A favela é o legado Tudo bem meu mano Eu entendi o improvisado A favela é o legado Esquece o fim Claro que vai ter vários mano Igual você que se inspira em mim A som e você em vários caras Pra que que eu vou desmerecer Pagar uma rajada Respeito pra caralho A história que cê fez Mas abaixa a sua bola Que hoje em dia já é minha vez Vai descer no salto Eu sou espanadão Vem limpa essa sujeira dos palcos Vem limpa a mano Vem limpa a sua sujeira dos palcos Vai sentar no poste Trabalha na Colômbia Vai fazer clipe com o Orochi Tá de sacanagem meu mano Vem falar Vamos chamar e vamos pegar Clipe com o Orochi é muito bem Além de invejar os caras Ele manda as divas dele também Vem limpa Vem limpa essa sujeira dos palcos Falou que eu me exalto no bagulho Menor eu tinha o Miro Quem me exaltaria Você chegar na batalha E me falar de filho O bagulho lembra o Tudorio Meu mano Se liga parceiro Agora no incentivo Você tem que agradecer a Deus Por hoje você tá vivo Eu tô vendo muito dentro do meu Eu sei que eu não vou fazer uma frustração Você tá me ameaçando de monte Bate de frente do menor Porque é que eu tenho disposição Fala 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 Pra si doendo Fala que toda batalha da aldeira sumiu Saiu correndo Se liga no improvisado Esse é o MC Nel Tá correndo mais do que é o posto jurado Fala 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 Ele é MC Johnny Ele é MC Johnny Mas de onde eu vi MC Nel Resolvi na porrada Resolvi no microfone Bate de frente É um milhão de vira-laça Por aí andando Que vale muito, muito, muito Mais que um ser humano Que tá tirando Aí eu vou aloprando Fala 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 E já você que acha que é bom Que é MC CD Peggy Eu vou fazer você deitar rolar E dar uma patinha para mim Agora se acha que é o Van Damme Seu é sério Flutão e Pony Você é cachorrinho de madame Não me leva não, meu parceiro Agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas Você fecha com quem tá na carrocinha Toda minha vida do que eu vou conquistar Na moral, meu mano Eu vou passar borracha A história, a merda é o caralho Quem eu orgulhei não acha Dá um mal E não me escuta Falta a trua Fala a mão da minha história Não vai engrandecer a sua E tudo que você faz É infroxia crua Ajuda o cachorro Ignora o morador de rua Então acho que você vai A vida de um cachorro Não é mais que um ser humano As duas são importantes Igual eu e igual você E se você não acha Isso na moral vai se fuder Igual você tá ligado É isso que eu te digo Hoje eu vou separar O joio do trigo Então firmeza Faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano Só te chamo de arrombado Tá ligado Você nem me conhece Abraça o papo dos outros É a prova que só causa estresse Não causa estresse meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minhas rimas é tudo lixa Por isso que ela tá te encerrando Te limando Esse moleque só quer hipope Quando você ajuda alguém De coração mesmo Você não precisa postar história E quem disse que eu posto, velho? Oh, 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 oh Isso que é foda, né? Oh, 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 oh Então vocês me explica Como vou ajudar Se não ajuda Tá errado E tá errado se passar Então faz o seguinte Aqui, sem veneno E quem te reclama Arrombado Ajuda você mesmo Oh, oh, oh Esse pensamento Que geral deve pensar Meu parceiro Geral também podia estar no seu lugar Se não ajuda Tá errado Tá errado se postar A única coisa que não tá errado O arrombado É se só ajudar Oh, 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 oh E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo Você tá me julgando Então vai se poder Você enfim Pensar assim A bondade vai vencer O mal não chega ao fim Ah, é porque você é um moleque Que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro Nunca viu filme de negrão Mesmo quando eu tô errado Eu tô certo E mesmo quando você tá certo Você ainda tá errado Porque não adianta nada Você não passa de um playboy mimado Eu acho que na verdade ele nunca soube fazer rimar o raijota Você achou que mando é rima rara Não acho que não Por isso Meu pé é para na cara Ele fala Por isso É só ter meu mano Você se fudeu O avô dele é meu inimigo E o crau que hoje é o seu Tá errado O que você vai fazer Vocês vão me olhar do dia Que eu aposentei você Oh, crau que Oh, crau que Já tem alguma vi para mim Todo mais que vi Eu nunca vi Eu nunca vi Alguém aqui já viu Não Eu só vim sendo jurado E reagindo rapinha Querendo rigalha Vem aqui Ele vai reagir lá no YouTube Não Porque ele vai passar mó vergonha E não vai ser um homem Pra ter essa atitude Isso tá fora do meu lado Você sabe Agora o crau que é sincero Tá ligado Progelado Crau que é sub-zero Sabe meu mano Eu consigo agora Isso eu sei Esse eu vou aposentar Esse eu já aposentou E o próximo vai ser o parceiro do lado Que chance com esses caras que vão ter Eles tem metade Supor que nós faz lá Vem fazer 3, 2, 1 Vem lá Ache bonito Ache bonzinho Eles se contrata Olha a ciência Essa dupla tá um pouco expedita O AJ brinja e você já balança Ai Ai Ficou engraçada Isso é tranquilo Você é mó cuzão Até onde eu sei pra o que isso é Recalque Porque esse você me faz reação E AJ Hipocrisia Você viva lá do Nike boy Logo você O AJ que falou Que não fechava com playboy Nike 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 boy Quando toca esse som Meu ouvido dói Que caminha que é você meu mano Você tá mostrando Quando você tá caminhando Já corri, já tô voando Tá ligado esse pedido E o Nike fique embala Cada vez que eu posso Pro arrumado eu crio asa A sua batalha não é comigo, Krabi Sua batalha é com o beat Quando você rima Sinta essa palma Meu mano parece até o Zé Felipe Ei Na disciplina Não deixa que a sonha E não deixa que a sua mentira Respeita a minha maria Respeita a minha vagina Só não respeito o cara Prato que devora uma Virou doideira Virou doideira Só deu por rimando no assunto É para eu poder dizer Já decorei pro Thiago Mas não decoro pra você E por isso eu tá ligado Os caras me mariam Eles não entendem O seu livro invadou Não decoro pra mim Geral, escuta, entendeu? Deve ser por isso Então que hoje é o que você perdeu A rima que tá no lado A rima que é prosperar Decorar na flor Falando pra você Bagulho louco O nosso material é quase perfeito E as rimas quase perfeitas Espero que você tenha gostado Mas nós já vamos pra nossa lista De salves quase perfeitos aqui Porque é o seguinte, mano Quando a gente faz isso A gente fala que é quase perfeito Porque tem uns que gostam E outros que não gostam Então por isso que o primeiro salve de hoje aqui Vai direto pra Amanda Costa Aí, gostou? É isso mesmo Continua vendo os vídeos todo dia aí Com nós e confere Depois dela O salve vai direto aqui pro Matheus BR É, meu mano Pessoal ligado aí Acompanhando o canal Na lista dos salves É tudo que a gente sempre quis Depois do Matheus BR O salve vai direto pro Júnior Luiz Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau